As machine guns cut a man in half, tread carefully boss. Posso adaptar uma fonte de 8 feats para 12, não podes? Podes, mas não é muito seguro. Ah ok. Era aquelas chanas que eu tinha, não era? Mas dá sim, é aquela toda que eu tinha. Oh, Anzu is coming, Anzu is... Esse gajo é meu burro, meu, foda-se. Ah! Mas depois as vezes dá picos na gráfica, caralho. Mas dá, tipo uma 1050 Ti por exemplo, ou isso. Agora se meteres uma 1080 com uma cena dessas, deixa uma 1070 se calhar chapéu. Como é isso é? Tô ligado. Mano, como é que vocês deixam as pessoas? Eu morri, caralho. Ou se calhar não, Mitch. Se calhar vai funcionar para toda a santa vida. Mas isso, tipo, é relativo, não é? Eu compreendo. Oh, eu estou ali no meio com o nosso amigo. Tu estás aí num canto. O que é que será? Oh... Oh... Oh. Oh. Oh oh. Vamos fazer um jogo com ele? Mas está muito ziado. Está todo ziadinho. Deixa-te atacar. Quero é que ele vá no cu. O que é que tu vais lá no cu? Oh Gamier. Agora é nosso amiguinho. Só um gajo estava a atacar a Palestina. Mas não é este. Eu não estou com os relis. Não. Este é por excelente mesmo. Gema. Não, meu Deus daquilo. Eu sou de chuvar como é o palhaço. Não se importe ele. Ele é retardo. Ele é autista. Sim, ele é retardo. Eu posso ir. Mas você tem que olhar para o Gambier. Ele não pensa muito bem. Ele não pensa muito bem. Mas se você o comandar. Ele move como você disse. Não. Ele é como um monstro. Ele é um jogador. Ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador. Eu saí do grupo. Por que eu saí do grupo? Eu não sei. Vocês pulçaram cara. Eu vou embora também. Eu vou lá sozinho com o amigo. Eu vou pra caralha também. O meu amigo quer a coisinha. Eu sabes que eu não é que ele é. Eu não soube. Eu 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 soube. Não sei o que? Era só para saber se ele estava com o estado ou não. Ah, mas tu a chamares alguém otário e filho da puta e... Não! Se tu és Lampião da merda. E ele se sentia ofendido, vais pedir ao que é Lampião, correto? Não é? Não. Mas o cérebro que caralho foda-se. Não mano, tu também não o usas, de certeza. Depois, como é que tu podes usar uma coisa que não tem? Vem, realmente. O que é que ele está a fazer amigo? O que é que será que o estado de Israel está a fazer? Ainda vê noticias? Não acompanhas... Não, não. Se passa no Oriente, não? Não. Gabriel, tens de relaxar um pouco. Estou relaxadíssimo. Estou relaxadíssimo. Mãe! Mãe! Eu conheci um gajo de Israel. O Gambier, aquele gajo da CDU. Teu amigo. Virou-se e disse assim... Ah, esse gajo é um filho da puta... Disse nada! Os gajos israelitas estão a matar os paluxirlianos. E agora é uma pergunta, mãe. Este gajo que está sempre a falar... Ah, o racismo, não, não sei o quê... Eu vou atacar uma pessoa... Está a jogar comigo. Não tem nada a ver com isso. Só porque é israelita. Só porque é israelita. Tem... Tem culpa de... Depois... Mas o bong light da CDU... Estás a ver? É... Isto é o... É o método... Estava ficando à frente. E este cara já estava à frente lá de uma coisa qualquer... Isso é o método americano. Pois é... É verdade, senhor. São sectários. É verdade, senhor. São sectários. É... É... Já me estes percebendo a dizer, pai, cara. Meu Deus, quem sabe o que é que é sectário? Estás tão inteligente a dizer... Eu não sei, eu não sei, mas... Tu já viste como já estás a me dar a conversa? Eu vejo... Eu vejo o que é uma coisa que ele é um ato. Ele é um ato. 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 Mas para ele é um ato. O que vai vai comparar comigo. O Estado israel, apoiado pelos Estados Unidos, é que provocaram esta merda toda. Mano, olha, vai-te foder. Agora tu já estás a falar mais mansinho, estás a ver? Não. Ah, já vem a cafelaria pesada, não é, puto? O pai sabe, o pai não é todo... Também, ô, oxe, tu vives trá-la e tu vais logo chamar o pai, caraca. Oh pai, oh pai, oh pai! Oh pai, oh pai! Não, foi para a mãe, o meu pai começou a ouvir a conversa e o gajo gosta desses batos. É música de cheque. O que é, o teu pai é feminista também? Não. É de esquerda, não é? Não era de esquerda, teu pai. É de esquerda. É de esquerda. Ei, não está a pessoa, tu é uma espástica no peito. Caraca! É de esquerda! Que caramba, é? Que caramba, é? Analyses completas. O que caramba? O que caramba? O que caramba, é? O que caramba? O que caramba? O que caramba? Analyses completas. Não estou com pressa. Analyses completas. Ô Mico, tu tens os gajos nobres, entende? Mico! 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 Ô Mico, caralho! Ô Mico, caralho! Tens os gajos nobres. Tens os gajos nobres. Tens os gajos nobres. A docabei e o outro gaj. Ô Morgilio. Tenho. Tomei de casuais, vamos fazer missão. É? Obrigado por me convidarem. Calma lá, convida a caminhar. Não, que ainda tem seis personagens, caralho. Por isso que... Mas podes vir. Não quer, não quer, não quer. Qual merda? Vou almoçar daqui a nada. Ui, já estás morto? Para pois me estarem dizendo Aaaaaah, então! Se faz do meu então! É casual. Ok. Depois ainda vais chamar o pai, o caralho. Sou até nojo. Tens, estás a ver que o caralho já está seca? E ele resolve as minhas coisas. Não, Mico, é isto? Eu não. É isto? Ai, cacete. Cacete está da hora, dá no bom cacete. Não. E gosto, gambiete. Um cacete. Um bom cacete, não é? Eu também gosto. Um bom cacete, cara. Estás a ver como tu és ordinário? Não. Estás a ver? Estás a ver? É assim que falas para as tuas amigas? Estás já maluco. Tua amiga vira-se, vai vir. Ah, eu gosto de cacete. Eu também. Alô, alô. Eu me gostas de cacete. Eu me gostas de cacete, Mico. Eu gosto de cacete, mas quem é que não gosta de cacete? Vou dar cacete a vocês, cara. Não, não. Estou falando sério? O pão açoriano é uma merda. É o quê? Estás maluco, cara? É tomar o melhor pão, quijo, pão, pão de rio, pão de trigo, pão de trigo, e o melhor leite, não há? Então, e o pão é feito com quem? É feito com um gato, com maita! É, com molho naião, que vocês gostam, de jogar pão de caralho. E este mapa? Doof, doof! Doof, doof! Doof é bom? Dá-me com o doof uns pulhões! Desculpa lá! É verdade que o Manuquinho mandou umas bitches lá para ser cheerleaders? É verdade, é verdade, sim. E estão a competir com o Corí do Sul? Não, eu outro dia falei com ele e o caralho, ele disse-me que ia orientar aí também umas lufa-lufas para nós. Estão todas para os jogos de inverno? Ah, sim, sim! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Este mapa é muito merdoso. Caraca Perguntaste ao gajo, ele que é ele? Não Não disseste que não, não sei o que, está certo Foda-se outra vez chaval, sempre a morrer mano É uma maneira mano, foda-se Outra vez chaval, não O que é? O que é? Foda-se, é o que é? Foda-se, é o que é? Foda-se, é o que é? Boss, se mesmo um dos filhos morrer, a missão é um erro. Be careful Marca colocado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foda-se? O que é isso? Estilo, os elfos caem de carangueira. Re-anfraxing, oito. Dura-se a piaf da red. Descarga-se feritei de infantil a droga. Oito. Dura-se a piaf da red. Tico, vi umas camaras hoje em uma vida. Na cozinha do Oregon. Não, naquela cozinha que tinha o sapão. Que camara top. Vejo que estou aqui mais além, naquela camara. Que camara top. Vá pela janela da cozinha. Ah, bonito. Vá pela janela da cozinha. Vá pela janela da cozinha. Ah, bonito. Arrago! É para que mais se vagas dentro dos cursos. Eu tenho que bater em nadar e tu me vai tirar com um pilhão na cara, russa Eles f***am palestinha Olha, uma balita? Queijo, eu vou com uma oblica. Cala a boca! Por que vai te fazer o judeu da merda? Eu que sou judeu! És? Pior que um cigano, caralho! Eu dei um tiro! A um! O gambiar gosta de pilas no olho do coa. E tu gosta de pilas no olho da boca. Mais vale na boca do que no olho do coa. Tu lá sabes como é que gostas de levar o coo. Pessoal! Esse gambiar o que, mãe? Espera, fala. Se vocês vão cantar assim para o bar, deve ser um bom rapazinho. A dizer que o outro é um filho da puta e que... Um pirata tem que cantar tão bem como usa a espada. Percebe? Se vocês cantam assim, está o mal. Deixe-me livre. Quero ver como é que vocês usam a nossa espada. Está a perceber? Depois... Não digo mais nada. E vamos ser o primeiro barco da Israelita. Mas qual barco? No... No nosso barco. Pesca. Vamos virar piratas, amigo. Não percebi. É. Pesca. Arias do parlamentar. Arias do paraleão do paraleão da Israelita. Arias do paraleão do paraleão. Para defender esse otário. O que é que a tua mãe disse que era ali? Quem é que está a defender quem, caralho? O que é que a tua mãe disse ao JTC? Diz histórias um conas. Amém, amém. E lá, caralho! Diz histórias um conas. Ela é assim, ah, esse teu amigo é a minha, caralho. Toma. Olá para todos saberem que... Olá pra conhecer a segunda ou seja. Olá para conhecer os filhos dos outros, Não é que os outros são iguais a ti Cala a boca rapazê Pois é aquele típico miúdo que as menas não querem que... Dei lá muita gente ter um filho como ele Tá muita gente, tá muita gente Com o filho que é um trabalhador Andas nas drogas Doar a missa todos os domingos Dizem muita coisa mas é assim então Nunca ia acreditar O que? Porça Porto Uma equipa fantástica Uma equipa bombástica Porça Porto O que? O que? Porça Porto O que? Estou fantástica O que? O que? Porça Porto O que? 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 Que? Até não poder mais O O 闔 A No rabinho Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boss, if even one of those kids die, the mission's a failure. Be careful. Oh. You're those kids only support out there. You need to give them orders. Lead them to the objective area. But they won't hear you if you're too far away from them. Keep that in mind. Let's go. Yeah. 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 Whoa, whoa, whoa. Hey. Yeah. Yeah. Vamos lá. 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 e crawl along the ground. That should have been... Snake! Tens de mantê-las delineadas, tens de pagar o imóvel, IMIs, impostos... Então claro, e é isso que se paga tudo. Mas no caso, o que aconteceu aqui? Ah, mas agora eu ando a pagar as coisas, e agora só porque não vou lá, agora de repente... Ah man, não estou a dizer que isto é em todos os casos, isto são situações específicas, situações muito particulares. Porra, vocês também generalizam. Agora o que aconteceu? Ross, se mesmo um desses filhos morrer, as missões são de valor. vea, vó, vó, vó 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 Eles não estão ouvindo você se você é tão longe de eles. Keep that in mind. Petra 514, DEF. DEF. LOSING DERRUJS. DEF. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você acha, boss? Eu acho que ele é mais difícil do que ele parece. A pequena treinamento, ele vai fazer um pouco útil. Eu nunca gosto de crianças. Especialmente os com armas. O que você acha? A criança é natural. Não, ele não é natural. Muito bem. Você provavelmente percebeu que no caminho de volta, a gente expandiu as casas. Eles têm seu próprio quarto, separado de nós. Não sejam como empregados. Então, o que? Nós estamos trabalhando em dia de hoje? Para aprender a ler e escrever. Fazer as tareas básicas. A chance de viver real. Mas não é de trás de uma arma. Estar atrás da arma é o que nós fazemos, boss. Não há espaço para anjos em nosso céu. Aqui. Obrigado, boss. Select unit. Staff dismissed. Selecsa. 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 Se inscreva no canal. 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 This is... E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marker placed. There should be a Kikongo English interpreter somewhere in that area. If you extract him, it could be plenty useful for us. Extraction arrived at Mother Base. Caution. Rain approaching. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis. Analysis. Extraction failed. Extraction failed. Extraction failed. Enemy presence detected. Analysis complete. Analysis complete. Smells good. Nice. You know what's going on? Subject on board. Leave the rest to us. Oof! Oof! Analysis. Catch the target. Click. Back click. Ah, stay back! Straight upon! Stay there! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.